Olha só, na última sexta-feira, na verdade hoje é sexta-feira, é a última do Enem, é isso que eu quero dizer. Então não adianta mais, os professores estão alertando, não adianta mais se ficar dentro de livro, uma pequena revisão, uma besteira ou outra, porque não adianta, é pior. Se você entrar num estado de pânico, aí não faz nada no domingo, tá entendendo? Você acha que você vai aprender com dois dias o que você não aprendeu em um ano, dois anos? Uma revisão, uma dica, é bom, coisas pontuais, não é? Olha, as provas serão de matemática, ciências da natureza, um mega esquema, Jair Macias Andrade conversou com alunos, professores, sobre a expectativa. Eu digo a você, não adianta só dar medo, é pior, porque tem pessoas que sabem muito na hora dá um branco e acaba, vamos ver. Estamos aqui no ISO, onde está na reta final a preparação dos alunos para o Enem. Isso porque domingo vem aí simplesmente as provas de matemática e ciências da natureza, consideradas bicho papão para muita gente. Tem aqui do meu lado esquerdo dois alunos, do lado direito dois professores. Vamos primeiro conversar com os alunos, com aluno e aluna para saber se eles estão aprendendo a lição que os mestres estão dando aqui. Vamos começar primeiro aqui com o Bernardo Lustosa. Bernardo, qual a orientação principal assim que você conseguiu assimilar dos professores nessa reta final para no dia da prova estar tranquilo? O que a gente tem focado mais nessa reta final é se manter calmo e revisar tudo o que a gente aprendeu ao longo dos anos, fazer muito exercício para solidificar aquela base mesmo, a gente ir preparado para a prova. E no sábado, qual vai ser a sua rotina amanhã antes da prova? No sábado eu não quero tocar em livro, não quero ver nada, é realmente relaxar e se preparar. Você quer entrar na universidade para fazer que curso? Quero fazer medicina. Medicina? Boa sorte. Vamos aqui com Maria Júlia também, medicina também, né Maria Júlia? Sim. E você, qual que você assimilou assim? A sua rotina é igual a dele ou vai ser diferente dessa reta final? É, os professores aqui do ISO, eles nos orientam a exercer muitas questões para poder solidificar o assunto, como o Bernardo disse, e também ficar fortificando sempre os mesmos assuntos para que na hora da prova, como o Enem ele quer, ele funciona como, com questões de repetição, sempre ao longo dos anos, a gente não erra as questões de TRI mais baixas e de mais altas também. Boa sorte aí para vocês, vamos agora saber os professores, né? Nessa reta final aqui nós temos o professor Neto Marques, professor de Física e também Aron Barbosa, né? Dois professores de Física aqui. Começar aqui com o Neto. Neto, os alunos aprenderam a lição, né? Com certeza. Um ano muito dedicado a estudo, tudo que eles fizeram foi voltado para isso. Então a gente sabe que é sucesso, eles estão bem preparados e a gente sabe o quanto eles lutaram por isso. Então é um sonho, é uma realização, não só dele, mas da família, que envolve muita gente. E é uma pressão, por isso que eles estão de parabéns por chegar nessa reta com a cabeça tranquila, cientes de um conteúdo bem dado, cientes que eles precisam ter essa maturidade para na hora da prova não misturar as coisas. E o mais importante, eles conseguiram realizar exatamente o entendimento de uma matéria. Física não é como foi dito aqui, aquela matéria nossa, uau, fantástica. Mas a gente como professor tem essa missão, sabe? Fazer com que eles entendam o que está acontecendo na natureza para sair bem na hora da prova. E agora é só desejar que Deus abençoe, tenha essa tranquilidade, saiam mais do que tranquilos na prova e com toda garantia do mundo no domingo. É isso que ele deseja para eles. Passar com o professor Aron Barbosa. E hoje e amanhã tem revisão, professor? É, essa semana o UIS está fazendo revisão de ciências da natureza, né? Fazendo preparação para os alunos para a prova do domingo. Mas o mais importante é que, como o aluno agora tem mais, é que dá uma relaxada mesmo. Como bem falaram os alunos, não adianta mais virar madrugada nas vésperas da prova, né? Agora é o momento de estar com a família, fazer uma boa alimentação. No momento da prova, botar todo o conhecimento para fora, acalmar os nervos e vai dar tudo certo. Qual é, assim, o cuidado que ele deve ter com a prova de matemática? E a outra também, né? Bom, eu, enquanto candidato, faria primeiramente a prova de matemática pelo peso da prova, tá? São 45 questões. É uma prova que, quanto mais questões o aluno acertar, evidentemente, mais pontuação ele vai ter. E na prova de ciências da natureza, eu teria o cuidado de não perder as questões que são fáceis. Então, se o aluno se preparou bem, ele vai conseguir distinguir muito bem aquelas questões que ela tem os níveis do TRI. As mais fáceis, as médias e as consideradas difíceis. Fazer de tudo para não perder essas questões difíceis, porque ajuda muito no resultado final. Olha aí, pessoal. E a Polícia Militar da Paraíba preparou um mega esquema para garantir a segurança. Aí você vê, né? Tem um ou outro, assim, que vive querendo a extinção da PM. A Polícia Militar está presente em todos os momentos desse país. De Enem, a violência, a combate à violência, não é? É jogo de futebol, solenidades, cortejo fúnebre, ou não é? Até o Enem não era para ser necessário a PM. Era? Não. Mas se a PM não estiver, vira um rendezvous, não é? Aí tem uma minoria que quer. Você viu um desembargador, salou uma asneira, já foi afastado, pedindo a extinção. Eu não entendo. Como é que tu vai pedir a extinção da Polícia que mais... Tem o maior efetivo que mais... Erro todo mundo tem. Tem eu, tem você. Todo mundo erra, meu amigo. Se a gente for buscar erro, não fica ninguém em pé. Só Jesus. Tá vendo aí, ó, o Enem vai depender da Polícia Militar. Porque senão a organização não dá certo, veja. Estudantes vão estar prestando o segundo dia da prova do Enem, que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 12, a prova de Ciências da Natureza e Matemática também. E o esquema de segurança vai garantir o conforto de todos os estudantes por parte da Polícia Militar. O planejamento estratégico foi realizado e supervisionado pelo nosso comandante-geral, onde nós teremos 1.300 homens em toda Paraíba, fazendo todo o esquema de segurança. Em cada colégio nós teremos a presença da Polícia Militar, como foi feito na primeira etapa. Tivemos oito ocorrências de perturbação do sossego através de som alto. Então isso foi muito importante à Polícia Militar, sempre próxima da sociedade e dentro do sertão, para garantir cada vez mais a segurança e a tranquilidade do evento. A gente ficou muito preocupado, Coronel, com relação ao posicionamento dos estudantes. Principalmente quando tem a abertura dos portões, que tem aquela correria, aquela situação toda, bem como também a questão de trânsito para o estacionamento. Como é que a Polícia vai estar trabalhando junto aos demais órgãos para garantir também uma movimentação mais tranquila neste dia? A mobilidade urbana é de responsabilidade e competência da Prefeitura Municipal, através da CEMOB. Então essa parceria também entre o Governo do Estado e a Prefeitura, Polícia Militar e CEMOB, ela sempre existe. Dentro do próprio Centro de Integrado e Comando e Controle, o CICC, nós temos agentes da CEMOB trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para dar cada vez mais fluidez ao trânsito e que os candidatos não cheguem atrasados. Mas é importante frisar que saiam sempre mais cedo de casa, sempre acontece imprevisto. Você se preparou mais de um ano para esse certame e perder por questões de minutos, então é bom de repente acordar um pouco mais cedo com a tranquilidade, tomar seu café bem e ir para a escola para fazer sua prova. Em todo o Estado da Paraíba são mais de 50 locais, a gente sabe que a Polícia tem todo um esquema preparativo para isso, para garantir essa segurança a todo mundo. O que é que de fato a Polícia recomenda para que não haja nenhum tipo de intercorrência no dia? Olha, nós temos o cumprimento fiel do edital. Então tudo que chegue a entrar na escola ou que chegue a entrar na própria sala de aula, como irregularidade, um celular, um fone de ouvido, um mouse, como nós conseguimos prender pessoas no certame da Polícia Militar. Então foi uma fiscalização muito forte. Então nesse também certame nós teremos toda essa fiscalização rigorosa para que os candidatos não se prejudiquem com nenhuma ilicitude por parte de outros candidatos. Olha aí, tá vendo pessoal como eu tava dizendo, viu?